Música A Konami que era famosa por seus jogos nos arcades Mas foi no Nintendo e no MSX que começou a produzir jogos A trajetória da Konami na Sega começa em 1990 no Mega Drive Justo no começo da década Assim como a Capcom, seu suporte foi menor Mas mesmo assim surgiram vários clássicos da empresa para o Mega Drive No começo da era 16-bits, a Nintendo manipulava a maioria das grandes desenvolvedoras Com contratos de exclusividade de games para suas plataformas Fato que prejudicava bastante a Sega com seu Mega Drive Felizmente, durante os anos 90, esse monopólio acabou E os games que antes eram vistos apenas no console da Nintendo Começaram a sair nos consoles da Sega Junction foi um dos primeiros jogos lançados para o Mega Drive em 1990 E é um jogo não muito conhecido E também não foi muito bem para um começo bem discreto da Konami Para o Mega No entanto, era outra soft house que publicou O objetivo de cada nível e fazer com que a bola vermelha Ao redor do campo atravesse todas as pontes Que furam para fora dos limites dos níveis Movendo os azulejos em torno da mesma Resolvendo assim o quebra-cabeça Se a bola bate em um espaço vazio Atinge um nível limite Ou cai no buraco Você perde a bola É semelhante ao Marvel Madness Mas é bem fraquinho, viu? Para um começo Tenage Mutant Ninja Turtles The Rapstone Haste Foi lançado em 1992 Depois de ganhar versões em vários sistemas e plataformas Mas foi nessa época que o nosso querido Mega Drive Recebeu pela primeira vez um game das simpáticas tartarugas O jogo utilizava vários conteúdos e conceitos dos títulos anteriores Mas também apresenta novidades exclusivas para o console da SEGA Nossos heróis estão relaxando em seu lar nos esgotos E obviamente comendo uma pizza E assistindo a amiga repórter Amprio pela televisão Quando de repente Ela mesma e seu público testemunha o destruidor Que faz aparecer a estátua da liberdade E a ilha de Manhattan inteira Ele então anuncia que tem em mãos o poder da pedra Hyperstone da dimensão X E que pretende usá-la para dominar o mundo Desafiando as tartarugas para tentar impedi-lo Nada fora do normal no cotidiano De nossas amigas devoradoras de pizza Assim começa a ação pelos esgotos de Nova York Com os ninjas do clã do pé Pipocando na tela para enfrentar as verdinhas Como já era de se esperar de um game da Konami O nível de qualidade artístico é excelente Bem próximo aos originais de arcades Aí apresentando uma boa gama de variedades e animações O design dos personagens inimigos Especialmente os chefões também Apresentam bem na tela Com toque estilizado de desenho animado Que sempre marcou os games da série Jogar com um amigo então é pura diversão Coloque na dificuldade mais difícil E veja a tela encher de inimigos Os comandos são precisos E agora há um botão exclusivo para a corrida O que te deixa tudo mais dinâmico e fácil de realizar Do que os habituais dois toques no direcional para correr The Hyperstone Haste é um game extremamente divertido e viciante Que aproveita bem as capacidades dos 16-bits da SEGA E nos entrega um excelente título de pancadaria em 2D Que não vai decepcionar os fãs de um gênero Para matar a saudade dos bons e velhos tempos Da Tartarugas Ninjas Sunset Riders foi lançado em 1992 para o Mega Drive A primeira grande mudança está na escolha dos personagens Ao invés de 4 como no original Apenas 2 eram possíveis Billy e Cormano 4 dos 8 chefões originais estão presentes Mas os 4 estágios são divididos em 2 cenários Tornando o jogo tão longo quanto o original Outra diferença está no estágio de bônus Onde na versão de Mega Drive Devemos cavalgar um cavalo atrás de uma carroça Enquanto uma mulher joga moedas e vidas extras Pelo caminho do jogador Mas apesar de todas essas mudanças Existe um modo extra Que é uma jogatina de 2 em modo versus Onde cada um tende a tirar no outro Até uma vida deles acabe É uma versão extremamente diferente da versão do Super Nintendo Mas ainda assim muito legal Apesar dessa versão ser muito capada em comparação ao Super Nintendo Todos nós sabemos que o Mega Drive pode fazer muito mais que isso Que é uma prova Só olha a versão que o mestre Pyro está fazendo no canal dele Tiny Toons Adventure Buster Ride The Tearsur Foi lançado em 1993 A Konami percebeu que os desenhos estavam fazendo muito sucesso E resolveu criar seus próprios jogos Tiny Toons foi um sucesso de vendas no Mega Drive Superando a versão do Super Nintendo Com mais diversão e conteúdo O jogo simplesmente incrível em todas aquelas fases E mestres complicados Usando a franquia de desenhos da Warner Bros A Konami conseguiu atingir um sucesso no console da Sega Além disso, os gráficos e a trilha sonora também chamam a atenção Ambos explorando bem a capacidade do Mega Drive Com personagens e inimigos fiéis ao desenho animado A trilha sonora encontrando com o mesmo carisma O típico de jogo bonitinho para toda a família Tiny Toons do Mega é diferente do jogo Do mesmo nome que foi lançado para o Super Nintendo No Super Nintendo temos perninha que deve percorrer Fases seguidamente, coletando estrelas e saltando e correndo muito Já no Mega Drive temos um mapa para nos guiar Que nos dá a possibilidade de voltar em qualquer fase Para explorá-la novamente Inclui a possibilidade de duas saídas em algumas fases E temos um sólido profundo jogo Onde a exploração é elevada ao ponto máximo Como parte da jogabilidade E se tratando de gráficos e trilha sonora São florestas, cavernas, cachoeiras, montanhas E muitos outros cenários típicos de jogos de plataforma O jogo tem gráficos belíssimos E usa muito bem a paleta de cores do Mega Drive Como o jogo se desenvolve em um enorme mapa Dá para sacar as fases pelo próprio mapa Que começam numa floresta Passam por uma coverna Vai em um vulcão E desce na cachoeira E por aí vai As músicas são memoráveis Os temas do desenho estão presentes Alguns até remixados Mas nunca sem a sua real essência O jogo tem músicas cativantes Que mudam conforme a fase Temos músicas alegres Como a primeira fase Temas mais sombrios em cavernas Mais heavy metal na parte dos vulcões As melodias do jogo Realmente fazem diferença aqui Na jogabilidade Jogamos com perninha Que corre e salta E consegue rebater em paredes Até rastejar Ou seja Todos os movimentos Que um personagem do estilo precisa ter Em algumas fases É possível alcançar uma grande velocidade Para subir em morros E é preciso passar Rastejando por fendas nas cavernas E pular e escalar paredes Para escapar de alguns buracos E etc Muitas fases tem passagens escondidas Que escondem vidas Energia E também os bônus Cartinhas com o rosto De algum personagem do desenho Que pode ser chamado na fase Para lhe ajudar A cada área nova do mapa Um novo personagem está disponível Tiny Toons Adventure Buster Heiden Trezor Representa os personagens do desenho Com muita qualidade no Mega Drive Um game que não deve em nada Para o jogo nenhum do mesmo gênero Um jogo colorido Bonito Viciante E ótimas músicas E uma excelente duração De jogabilidade E replay Lethal Inforces Foi lançado em 1993 Para o Mega Drive E um jogo de arcade Feito em 1992 Pela Konami Ele foi portado Para o Mega Drive E Sega CD Em 1993 Bem como para o Super Nintendo Também Lethal Inforces Foi construído Para jogar com a pistola Justify da Konami Embora que o joystick Também funciona A arma Virou motivo de controvérsias As autoridades dos Estados Unidos Devido A censura pesada No país Tanto que a arma É da cor azul Para não chamar atenção E não confundir Com armas de verdade O jogo É semelhante A tantos outros Do estilo Do Rei Ogan Você é um policial Ou um justiceiro Que tem que atirar Em bandidos O legal da Konami É que ela Sempre inovava Foi classificado Para maior de 17 anos Na antiga classificação O Rocket Knight Adventures Foi lançado Para o Mega Drive Em 1993 Talvez vocês não conheçam O Spakster O bichinho Mais carismático E supersônico Da Konami A principal arma De Spakster É sua espada Que ele pode usar Para disparar um projétil De curto alcance No entanto Ele vai fazer maior dano No inimigo Se ele faz contato direto A espada também Pode ser usada Ao carregar o jetpack Segurando o botão Ao carregar o jetpack Até que a barra de energia Está cheia E fará Spakster Uma rotação no local Girando sua espada Em todas as direções Isso vai fazer dano Adicional Aos inimigos próximos E é útil Quando Spakster É cercado Liberar o botão Enquanto empunha A direção Faz com que Spakster Voe brevemente Nessa direção Com sua espada Para a frente Também fazendo dano A qualquer inimigo Que ele colidir O jogo É incrível Muito difícil Não foi lançado Aqui no Brasil Não sei por que Da Tectoy Não trazer Essa belezura Para cá O jogo É um baita game De plataforma Spakster Utiliza sua espada Como um boomerang De energia Para deter seus inimigos Essas habilidades São completamente Pela capacidade De se pendurar Pela cauda Pular Voar Pelo cenário Com seu jetpack Em diversas direções Mas é diferenciada A jogabilidade E equilibrada Pela dificuldade Do jogo Fazendo deste Um game Nada fácil E repleto De desafios O personagem E cenário São bem coloridos E detalhados Sendo um jogo Muito carismático Pelos seus traços De estilo cartoon A diversidade Na arte do game Consegue distinguir Muito bem Uma fase da outra Dando a impressão De que Se está muito longe E passando Uma gostosa sensação De progresso A trilha sonora É composta Por músicas Muito agradáveis De maneira geral A som de track Tem bastante personalidade Sempre fazendo Um contraste Entre agudos E graves As músicas Das salas Dos chefões São sempre inquietas E inconstantes Aumentando a tensão Na hora de enfrentar Os chefes Vale lembrar Que na equipe De compositores A Konami colocou Profissionais de peso Com destaque A Akira E a Mayoka E Mishiro A Yamane Com um total De sete fases Um bom desafio A Arkadik Knight Adventure Se destaca Pelo seu carismático Cavaleiro com jetpack O Sparkster Uma boa história Uma jogabilidade rica O estilo de desenho animado Somado a uma bela aventura Mais complexa Que faz Deste game Um apelo Dentre outros Muitos games Protagonizados Por muitos animais Antropomórficos Que invadiram O mercado de game Nos anos 90 Tenão de mutantes Ninja Turtle Tornamente Fighters Foi lançado Para o Mega Drive Em 1993 As simpáticas tartarugas Amarguravam A queda de popularidade E a era de ouro Dos jogos de luta Nos agraciava Com Street Fighter 2 Mortal Kombat E os diversos Títulos do Neo Geo Como Art of Fighting World Heroes E Fatal Fury Apesar de Já ter mostrado Todo seu poder De tartaruga Nos títulos anteriores A Konami Estava prestes A lidar Com a mesma marca Em um novo gênero Cujo A mecânica É bem mais complexa Que um beat'em up E também Era bem mais ríspida Para um público Muito mais exigente Que frequentemente Faziam disputas Em várias partidas Com todos os grandes elementos E mais memoráveis De jogos de luta Até aquele momento Tanto pela Capcom Quanto pela CNK Já foram apresentados Para eles Num ano comum De lançamentos Multiplataformas Simultâneos Entre concorrentes Que passou a se tornar Frequentes No decorrer dos anos Tartarugas Etonalmente Fighters Também ganhou versões Para o Nintendinho 8-bits E Super Nintendo Sendo que as versões Desses sistemas São completamente diferentes Da versão de Mega Drive A versão para o Super Nintendo É a mais prestigiada E também Considerada melhor E mais completa Não é exagero Para uma concorrência Acirrada Entre dois consoles rivais De 16-bits Super Nintendo e Mega A Konami fez pouco Na versão de Mega Drive A versão de Mega Drive É colorida Mas se formos Por exemplo Comparar Com a versão de Super Nintendo É graficamente Mais bonita E bem mais acabada Com animações Que parecem fluir Com mais naturalidade Mas Eu não gosto Desse jogo O que eu não entendo É o motivo da Konami Fazerem isso É como tentar Dar tiro No próprio pé Enfim Há quem goste Do game Zombies At My Neighbors Foi lançado Em 1993 Para o Mega Drive Jogo clássico E divertido Produzido E renomado Estúdio Da LucasArts E publicado Pela Konami O jogo É um hyper divertido Você controla Dois personagens E tem que pegar Armas De apetrechos Em diversas fases O game Tem a cara De filmes Trash Dos anos 80 Com zumbis Bastantes caricatos Sendo representados Comicamente Nada assustador Claro que Em alguns momentos Pode bater Um nervosismo Mas Se deve A necessidade De pensar E agir De maneira rápida Para que tudo Dê certo Pois alguns inimigos São bem estruturados E possuem armas Como serra elétrica Facas Por exemplo A premissa É simples Avance pelo cenário Em frente aos inimigos E chefões das fases E salve todas as pessoas Do mapa Para resgatar Alguém basta passar por cima Que automaticamente Ele já está seguro Como era de tradição Na época Pós a missão Uma pontuação Era gerada Que variava De acordo Com seu sucesso Naquela fase Falando em níveis Eis um ponto forte Impressionante No game São mais de 50 níveis Diferentes Consequentemente Os mapas São relativamente Curtos E cada um Possui seu próprio design O que para seu tempo É algo praticamente inédito Campos de futebol Pântanos Fábricas E cavernas Com armadilhas E ossadas pelo chão Dá para ver Tudo um pouco Em cada De uma das Ecléticas áreas Do jogo A trilha sonora Abusa do poder Do Mega Drive E se destaca Pela ótima qualidade Arranjos Complexos Sinfonias sombrias Com agudos Distorcidos Batidas graves Repetitivas E assombradas Por sons inesperados No meio das músicas Que combinam Com a proposta Do jogo E seus cenários Zombies Até Mables Chegou A receber Uma sequência Com o nome De Ghost Patrol O título Zombies Até My Neighbors É uma joia rara Tempo repleto De tantos games De plataforma E por isso Todos aqueles Que são Fãs De uma experiência Original Uma boa jogabilidade E desafio Deve se aventurar Pelo game Que a Selvânia Bloodlines Foi lançado No Mega Drive Em 1994 A Konami Tinha diversas franquias De sucesso Para os consoles Da Nintendo No entanto Eram exclusivos E acabou Com o início De diversos Jogos Para o Mega Drive Trazendo uma qualidade Incrível E mostrando a potência Do console Da Sega O Castlevania Foi uma prova Que o Mega Drive Pode muito O jogo é lindo A jogabilidade é perfeita E com qualidade A Konami acertou Em cheio Nos detalhes Do sangue Na Europa O jogo ficou conhecido Como Castlevania The New Generations E sem sangue Bloodlines Se inicia Em 1917 E não Apresenta O Clã Belmond Que era destaque Nos jogos anteriores Comparando os outros jogos De Castlevania Bloodlines Foi mais rápido E mais dinâmico Por exemplo E é possível Soltar nas escadas Armas podem ser adicionadas E também Troca de sub-weapons E equipada O jogo caiu No gosto do público Alguns cenários Apresentam Um design artístico Bastante inspirado Como as fases Que se passam Dentro de castelos Com um nível De detalhismo Muito grande Como as vidraças Se estilhaçando Por causa do Uivo do sub-chefe Da primeira fase Outras áreas Apresentam Alguns efeitos Especiais Visuais incríveis Como o ator Que se balança Na terceira fase As animações Dos personagens Que também estão Bem detalhadas Os inimigos Parte importante De um game Do Castlevania E também Estão muito Bem representados Com as já clássicas Caveiras Zumbis Cabeças de medusas Cárgulas E outras criaturas Medonhas Com destaque Sub-chefes E chefões Que oferecem Um alto grau De desafio A primeira fase Dentro das ruínas Do castelo De Drácula Inclusive Lembra muito O primeiro Castlevania Para o Nintendinho Depois de ser Refeito No Super Nintendo Os gráficos Não se apresentam De uma maneira Mais dark E gótica Mas Como na maioria Dos outros jogos Com que os cenários São mais coloridos Que o de costume Castlevania Bloodlines É com certeza Um jogo digno Da clássica franquia Com um dos melhores Jogos do Mega Drive Apresentou novos elementos Como dois personagens Selecionáveis Bastante sangue E cenários Que passam Por toda a Europa Tudo isso Sem perder A sua essência E marcas registradas Como os inimigos clássicos E mecânicas Típicas da série Apresentando excelentes Músicas Bons gráficos E um alto desafio Um título Mais do que recomendado Para você Que é fã Do Mega Drive Ou da série Castlevania Sparksters Rocket Adventure 2 Lançado em 1994 Para o Mega Drive Com uma qualidade Melhor E uma jogabilidade Diferente Sparkster Chega ao console Da SEGA Contudo No entanto Sem o mesmo brilho Do seu antecessor Depois de ser resgatado Por Sparkster No primeiro jogo O reino está Sobre ataque Dessa vez O empário De Jedol Que é liderado Pelo rei De Jedol Além disso Sparksters Também deve enfrentar Seu rival Axel Que foi enviado Pelo rei Para sequestrar A princesa Sherry O primo Da princesa O jogo É semelhante A seu antecessor O jogador Pode saltar Atacar com a espada Usar um foguete Para voar Curtas distâncias Ao executar Pulos na parede Com seu jetpack O jogador Operar seus impulsos Para a frente Ao contrário Do primeiro jogo Os tempos Para carregar O jetpack São mais curtos O jogo Segue a mesma Mecânica Do original Sendo que A grande destaque Aqui É o design Dos cenários Que são muito Mais bem feitos E mais bem construídos Para testar A habilidade Dos jogadores Com a ação Tanto no horizontal Como na vertical Em relação ao seu anterior O jogo está mais veloz Para acionar O jetpack Do personagem Não é preciso mais Ficar se segurando Segundos Como antes Ele carrega sozinho Deixando a ação Bem mais dinâmica Não há slowdowns Aqui Mesmo com a tela Recheada De inimigos E explosões Graça Ao seu rápido Processador Do Mega Drive Os cenários São mais abertos Para aproveitar A velocidade Do Sparkster Mas também Contamos com Lugares fechados E longos Corredores E paredes Que os personagens Podem usar Para ecochetear E alcançar Novas áreas Aliás O jogo é recheado De zonas escondidas Exploradores Que vão se divertir Procurando vidas E itens Extras Escondidos Algo que existe Apenas nessa versão E a possibilidade De se encontrar Seis espadas Mágicas Escondidas Nas fases Para se transformar No Golden Sparktest Possui ataques Muito mais fortes E pode voar Muito mais rápido É o Super Sonic Fazendo escola Por aqui Em termos gráficos E visuais O jogo possui Um selo de qualidade Konami Com bons cenários De fundo Boas animações E design criativo De inimigos E tem mais personagens Especialmente Os chefões Porém Ele É Infelizmente Não utiliza Os mesmos Truques gráficos Do game original Usando para Ultrapassar Os limites Do Mega Drive Com efeitos de zoom Em rotação Por exemplo A trilha sonora É muito boa Por conta de Temas inspirados Afinal Foi composta Por Yashiro e Amani O jogo Possui seis fases No total Com áreas Bem variadas Passando por florestas Desertos E fortalezas O nível de dificuldade Está bem baixo Se compararmos Com seu antecessor Então Quem se deu bem No primeiro jogo Não deve ter Grandes dificuldades Por aqui Apesar de não ser O melhor Do que o primeiro jogo Mas Mesmo assim Ainda é um excelente game Spark The Rock's Night Aventure 2 Possui um excelente Nível de qualidade E conseguiu oferecer Uma ótima experiência Como jogo de plataforma Em 2D Muito sólida E divertida A versão de Mega Drive Se destaca Pela velocidade E design Dos cenários Que são bem criativos Com ação Vertical E horizontal Não há E não é tão linear Como no Super Nintendo Contra Hard Corps Lançado para o Mega Drive Em 1994 Kunami Você está de brincadeira Puta jogo incrível Usou muito a potência Do console da Sega Contra Hard Corps É um daqueles jogos Totalmente frenéticos E difíceis Que o jogador Se sente na vontade De quebrar o controle A versão japonesa Possui 3 barras de sangue E já a versão americana É muito difícil mesmo O jogo Foi criticado E se tornou Uma versão De robôs Na Europa New Zed Está construindo Uma fortaleza De mecas Com o intuito De destruir a humanidade Somente os 4 guerreiros Para salvar E metralhar De um jeito Que tem de ser As fases Estão bem elaboradas Com os inimigos gigantes Na tela Assim como o design Dos personagens Com muitas sprites Explosões Mas muitos tiros Mesmo Para tudo cotelado Os cenários São bem longos Com ação Tanto na horizontal Quanto na vertical Com vários inimigos Que exalam criatividade Além disso Há diferentes finais Que inclusive Um secreto E que seu personagem Volta para a pré-história As rotas alternativas Que são decididas Ao longo das partidas Fazendo que Que tenha Um interessante Fator alto De replay O sistema de armas Foi totalmente refeito Diferente de contra 3 Que permite Ter até duas armas E um número X De bombas Cada personagem Tem agora Quatro tipos de armas Diferentes Como são quatro personagens Diferentes Temos no total 16 tipos de armamentos À disposição Essa diversidade Leva o jogador Com um ou dois jogadores Simultantes na tela Ter que experimentar Cada personagem Para ver qual deles Se encaixa melhor Na sua maneira De jogar O que se torna Um grande ponto positivo E colocando mais tempero Cada personagem Tem características Positivas e negativas Que por exemplo Ao selecionar O robôzinho Brownie Será necessário Pular Algumas vezes Para que seus tiros Cheguem A uma determinada altura Enquanto que Brad Fang O lobo Geneticamente modificado O seu pulo Tem uma altura Normal Um dos elementos Mais interessantes De contra hardcops É sua belíssima trilha sonora Que se encaixa Perfeitamente No estilo do jogo E consegue se destacar Com temas eletrônicos Mostrando que Os programadores Da Konami Sabiam trabalhar Muito bem Com o Mega Drive Contra hardcops Com certeza Um dos melhores jogos Da franquia Simplesmente Um título imperdível Para se jogar No Mega Drive Em especial Os games Que curtem Desafios hardcores Tiny Toons Acne All Stars Lançado em 1994 Para o Mega Drive Agora com muita diversão Em futebol Basquete Boliche Bater no Valentino E corrida Com obstáculos Fazem parte do jogo Tem um modo de história Também O futebol É jogado Por 4x4 Sendo que Um deles O goleiro É controlado Pelo computador Já o basquete É 3 em 3 Nesses dois esportes Que se encontram Com a maior parte Da diversão Do jogo Os personagens São bem distintos Entre si Uns são mais velozes Outros se recuperam Mais rápido E também Tem aqueles Que ficam melhor No gol Ou na linha Além disso Cada um Tem uma espécie Diferente E alguns deles São bem originais E legais De se usar Há também Um limite Ao adicionar O especial Ao seu personagem Fica cansado O que a carreta Em diminuição Da velocidade Do poder de chute Ou arremesso Enquanto estiver Nesse estado Você não poderá Usar o especial Ele retorna Ao normal Quando sua barra De fadiga Estiver abaixo Da metade Enfim Tiny Toons Acne All Stars Tem tudo que os fãs Do estilo gostam O problema É que ele é Meio fácil Em pouco tempo Você não terá Grandes dificuldades Para vencer No mesmo nível Mais difícil A solução É jogar em multiplayer Já que o jogo Comporta até 4 jogadores Garanto que você E seus amigos Se divertirão Bastante Animaniacs Animaniacs Foi lançado No Mega Drive Em 1994 Ao longo do jogo Você vai controlar Todos os três Com um esquema Semelhante Ao Donkey Kong Basta pressionar Basta pressionar Basta pressionar um botão Para passar o comando Para o próximo personagem Estando no controle Do personagem Basta apertar o botão De ação Para fazê-lo Usar sua habilidade A princípio Você pode achar Essas habilidades Estranhas Em todas as fases Você precisará Mover muitas caixas Para liberar o caminho Também haverá Muitos quebra-cabeças Envolvendo essas caixas Que podem fazer o jogador Ficar muito tempo Travado A habilidade de Dot Também é muito útil Principalmente para atirar Nos inimigos ao caminho Também você pode usar Para fazer o pombo Trazer algumas plataformas móveis Para perto dos irmãos Warner Atriz sonora É excelente A música tema É a mesma do desenho E cada nível Tem sua própria música Cada ato é divertido E vai ficar na sua cabeça Os efeitos sonoros São padrão para o gênero E não há realmente nada Do que reclamar Os gráficos Também são excelentes Tudo no jogo É brilhante E colorido Fazendo um ótimo uso Da paleta de cores Do Mega Drive Cada personagem É bem animado E tudo parece Exatamente como No desenho Os ambientes Também são detalhados E a única reclamação É que não existe Animações extras Durante as situações especiais Não há equilíbrio Na borda de plataformas Aqui No final das contas Animaniacs É um jogo sólido Que faz justiça A sua licença Sua mecânica de jogo É baseada em equipe E uma inovação interessante Sem dúvida Influenciou os jogos Nos consoles atuais Ainda assim Mas poderia ter sido Bem mais feito E concretizar a ideia melhor Se você está procurando Um título Com o qual Possa se divertir Animaniacs é um bom jogo E definitivamente Vale a pena Dar uma olhada nele International Superstar Soccer Deluxe Foi lançado para o Mega Drive Em 1996 O jogo Originalmente foi lançado Para o Super Nintendo Em 1995 E depois de um ano Foi portado para o Mega Drive Pela Kunami Via o estúdio Fator 5 Que cuidou Da adaptação A Kunami Vê com tudo E mostra Que pode fazer Um bom futebol Para o Mega Drive Combinação perfeita De um jogo de futebol Com toda a emoção Da família Aos finais de semana Essa versão Ficou pau a pau Com a versão Do Super Nintendo E não devem nada A Kunami E a Sega Resolveram apostar Suas fichas No Mega Drive A vida é um constante volta E muda todo momento E os consoles também E infelizmente Hoje em dia A Kunami Não é nem a sombra Do que já foi um dia E este vídeo É apenas uma homenagem A antiga Kunami E seus jogos maravilhosos Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir E compartilhar O conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrita No canal galera Bora clicar E se inscrever Ativar o sininho Para receber Todas as atualizações Do canal E valeu falou Até a próxima Fique com Deus Fui